E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. É, até ontem o Gabriel com o Vitor Boni, né, falaram bastante lá no Pode Cravar sobre isso, no boletim também a gente falou muito. Eu confesso que eu ainda estou meio dividido, porque assim, se não for caro, se não for caro, eu acho que até uma boa, porque acrescenta experiência, é um jogador que tem qualidade, o cara está há muito tempo numa liga de bom nível, foi jogador de seleção, Copa do Mundo, então assim, ele tem o seu valor, ele tem a sua qualidade. O que preocupa é que ele fez muito poucos jogos na última temporada, ele se lesionou muito, de repente a gente gasta uma bala para trazer um cara que vai ficar mais no DM do que em campo, aí é complicado, o custo-benefício não fecha a conta. Então eu acho que tem que pesar bastante isso, porque assim, eu acho que o Wellington cresceria muito, caso ele renove com o São Paulo, com o Alexandre. Acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Por isso que a proposta para o Alexandre, ela não pode ser tão cara. Não dá para torrar uma grana, porque assim, claro, o jogador ele vai pedir muito e tal, mas aí a negociação é aquilo, tipo, cara, você também não está disponível em todos os jogos, então vamos encontrar um meio termo aí. Eu acho que ele vem, eu acho que vai acontecer. Tudo parece se desenhar, né, por achismo, que ele esteja a caminho do São Paulo. Mas é aquilo, a minha preocupação maior mesmo é grana. Não dá para pagar um salário muito alto, gastar muita grana, se ele vai jogar, como os dados mostraram lá, cerca de, sei lá, menos de 20 jogos por ano. É muito pouco, não tem como. Se a gente reclama do Rames, que ele não vinha jogando tudo isso, e ele tinha uma média de 22, 23 jogos, a do Alexandre é menor na última temporada. Então, não pode ser um custo alto. Eu acho que assim, ele agrega qualidade, se o Wellington ficar, ele ajuda a melhorar o Wellington, dá até para jogar os dois juntos, fazendo uma dobra ali, ele mais recuado, o Wellington mais à frente, dá para fazer muita coisa. Mas não dá para fazer loucura financeira, Felipe, não fecha essa conta. É loucura se pagar uma bala num cara que não está tão ativo no time, né? Exato, e até é uma complicação, porque a gente relembra, no balanço financeiro do ano passado, o São Paulo apresentou um aumento da dívida. Por mais que seja um ano de conquista, e tenha uma bilheteria absurda que foi ano passado, o São Paulo apresentou dívida, aumentou a dívida, hoje a dívida é na casa dos 666 milhões de reais. Claro, a gente relembra, não entrou nesse balanço a venda do Beraldo, e não entrou o novo patrocinador, que é a Superbet, que é o maior patrocínio master do clube. Isso faz diferença, mas mesmo assim, quando eu vi o balanço, quando eu comecei a analisar o balanço, isso me deixou com um pouco de pé atrás, porque o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, que a gente relembra, é o torneio que mais paga no futebol sul-americano, paga mais, inclusive, que é Libertadores, e o São Paulo teve uma bilheteria no passado absurda. O São Paulino esteve presente, principalmente na reta final de Copa do Brasil, com mais de 60, 50 mil pessoas. Então, isso me deixou com um pé atrás. Então, o São Paulo não pode fazer loucuras, como já fez, por jogadores que não jogam por tanto tempo. A gente tem até aqui os dados do Alexandro, os números dele. O Alexandro, no campeonato italiano do ano passado, teve apenas 16 jogos, só oito como titular. E a gente relembra, a Juventus não teve, teve dois jogos na Copa da Itália, que ele esteve presente, e não esteve presente nenhum campeonato europeu. Então, ele jogou muito pouco. Claro, como o Senna falou, agrega e muito qualidade técnica. Isso é indiscutível. O Alexandro era jogador de seleção, é muito bom. É, assim, se você pegar bola por bola, é claro que ele vai ser superior ao Wellington ou ao Patrick que a gente tem hoje. Só que, um jogador que na última temporada atuou por 16 jogos, inclusive, eu vou até passar aqui, vou até compartilhar outra guia, que foi o levantamento que o Nick fez, que é sobre as lesões do Alexandro. O Alexandro, nas últimas duas temporadas, teve oito lesões. Ficou afastado por 140 dias, em um total de 29 jogos. Nesse período que ele ficou afastado, a Juventus teve 99 jogos. 99 jogos, para a gente pegar, é 20 jogos a mais do que em um ano do futebol brasileiro. E um time que vai disputar, chega nas finais de competição, é 15, 20 jogos a mais do que um time disputa aqui no futebol brasileiro. Então, sim, fica muito difícil. Claro, em futebol, é claro, é claro que agregaria. Acho que é indiscutível, acho que esse não é o ponto principal dessa discussão. Mas, não sei se rende tanto por conta de um histórico de lesões na cena. Esse histórico de lesões é muito complicado. O São Paulo tem já um histórico muito difícil em relação a lesões. Os jogadores ficam muito tempo em um departamento médico. Então, é complicado, né, Senna? É complicado a gente pensar em um jogador. Sim, como você falou, se for um pouco barato, que não vai ser, mas se tiver plausível nas contas do clube, eu acho válido. Até porque tem que fazer, aí faz um planejamento para ele jogar os principais jogos, para jogar Libertadores, para jogar a Copa do Brasil, jogar clássicos no Campeonato Brasileiro. aí eu acho ok. Mas se for com um salário muito astronômico, fica muito complicado pensar numa vinda do Alexandro, né, Senna? É, o histórico não joga a favor, né? É aquilo, né? Eu vou fazer um paralelo aqui ao Rames, né? Não de perfil de jogador, diferente, mas de situações de contratação. Quando você olha uma contratação do Rames, por exemplo, ela é midiática, ela traz um impacto de marketing financeiro, o mundo inteiro vai noticiar, todo mundo vai falar, porra, trouxeram o Rames, né? Só que aí, quando você olha o scout, a análise toda de números dele, você começa a olhar para trás que o Rames não fez mais do que 23 jogos por ano, mesmo no Real Madrid no auge dele, mesmo no Bayern de Munique. Aí você começa a pensar, puta, eu vou pagar uma bala para o cara que vai jogar um terço do ano só, e aí como é que eu monto um time para esse cara jogar, sendo que ele vai ficar fora em dois terços do ano? Não fecha, não fica legal, a conta não bate. E aí, no caso do Alexandro, o que me dá receio, eu acho que para a maioria do torcedor é justamente isso. Imagina que o São Paulo fecha ali com ele por volta de um milhão, um milhão e meio, como falam, como especulam, você sabe que o Alexandro, futebol por futebol, claro, ele é melhor que o Wellington, ele é melhor que o Patrick, ele é melhor que os dois juntos, beleza. Mas aí você começa a ver isso, fala, e se o São Paulo traz o cara pagando um milhão, um milhão e meio por ano, e ele vai jogar 16, 20, 30 jogos no ano, a média do São Paulo é de 60 a 70 jogos por ano, ainda mais jogando três campeonatos e tudo mais, e tomara, Deus que a gente chegue na final da Libertadores, Copa do Brasil e tudo. Então, são muitos jogos. E aí, o que me deixa muito na dúvida, eu acho que a maioria do torcedor é isso, cara, se você tem um milhão e meio para pagar de salário para um jogador, será que não era o caso do São Paulo tentar trazer numa outra posição que possa ser mais decisiva no jogo? Não que não tenha que trazer um lateral esquerdo, porque precisa, o Wellington oscila muito, o Patrick, ele melhorou, mas ele não acha que ele está pronto para encarar uma monumental de Nunes com o River Plate, o Maracanã com o Flamengo, por exemplo, se precisar, eu acho que não está pronto ainda. E o Wellington ainda oscila muito. Então, você tem que trazer um lateral esquerdo, precisa trazer alguém. Mas será que, por exemplo, se for nesse valor de um milhão, um milhão e meio, não daria para trazer, de repente, um meia para fazer o que o Rames não fez? Não daria para tentar um jogador numa outra posição mais decisiva para o time que possa colaborar mais para vitórias? Então, assim, eu sei que o mercado de laterais está muito escasso, não está fácil achar, mas é isso que me faz pensar se é uma boa trazer o Alexandre também, sabe? Eu fico bem dividido, eu não me convenci ainda se é uma boa, tem a parte técnica, isso sem dúvida, mas não sei se vai ser uma coisa decisiva ou muito positiva para o São Paulo. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.